Esse é o DJ Marguin Isso a Globo não mostra Pra tá na base dos cria que os moleque te amassam É hoje que essa filha da puta volta que cheirou de piraga Piraga, 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 piraga pra casa É hoje que essa filha da puta volta que cheirou de piraga pra casa É hoje que essa filha da puta volta que cheirou de piraga pra casa É festa particular, pode chegar com uma cesta Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Ó, é hoje que essa filha da puta volta que cheirou de piraga pra casa É hoje que essa filha da puta volta que cheirou de piraga pra casa É hoje que essa filha da puta volta que cheirou de piraga pra casa É hoje que essa filha da puta volta que tirou de pirata pra casa Esse é o DJ Marquinhos Isso a Globo não mostra Brota na base dos cria que os moleque te amassam Brota na base dos cria que os moleque te amassam É hoje que essa filha da puta volta que tirou de pirata pra casa É hoje que essa filha da puta volta que tirou de pirata pra casa É hoje que essa filha da puta volta que tirou de pirata pra casa É festa particular, pode chegar com uma festa Chegou uma, chegou duas, vamos lá fora já chegou três Chegou uma, chegou duas, vamos lá fora já chegou três É hoje que essa filha da puta volta que tirou de pirata pra casa É hoje que essa filha da puta volta que tirou de pirata pra casa É hoje que essa filha da puta volta que tirou de pirata pra casa Esse é o DJ Marquinhos Isso a Globo não mostra É hoje que esse filme tem um vídeo aqui É hoje que essa filha da puta volta que tirou de pirata pra casa É hoje que a filha da puta volta que tirou de pirata pra casa O que é isso?